Na Ásia, 289 urnas eletrônicas vão ser distribuídas para 29 países. Neste continente, tem mais de 75 mil eleitores aptos a votar para presidente e vice nas eleições de 2018. Eu decidi transferir o meu título eleitoral para o Japão, em primeiro lugar porque é uma obrigação, na verdade não é uma opção, você é obrigado a fazer a transferência do seu título, porque como cidadão brasileiro você continua tendo que seguir a legislação brasileira e todas as obrigações concernentes a isso. Uma delas é votar. A partir do momento que é possível votar no exterior, então você tem que cumprir com essa obrigação. E é no Japão que está a maioria do eleitorado brasileiro da Ásia. São quase 61 mil eleitores. E para saber o local de votação é muito simples. Basta acessar os aplicativos da Justiça Eleitoral. Existe o aplicativo É Título da Justiça Eleitoral, ele está disponível para todas as plataformas de celular, no qual é possível ver os dados do título de eleitor, inclusive a sessão eleitoral e onde a pessoa vai votar. A gente pode saber muito facilmente, tanto pela consulta ao site do TSE, quanto pela consulta aos aplicativos É Título. E também temos o aplicativo Onde Votar, que é um pouco mais simples, e também na Justiça Eleitoral. Quando o assunto é comparecimento, esses brasileiros mostram o quanto respeitam o direito ao voto. Num dos postos onde já houve eleição fora da sede do posto, no caso de Hiroshima em 2014, e nós esperamos algo semelhante para 2018, houve comparecimento de 85% dos eleitores, algo que é superior até ao comparecimento no Brasil, onde o voto obrigatório é ainda mais efetivo. Você, eleitor, também pode ajudar a realizar a eleição. Se nós tivéssemos bastante mesários, se nós tivéssemos um número de colaboradores alto, nós poderíamos organizar muito bem as eleições. Então, esse é um apelo que nós fazemos aos eleitores no Japão. Ajudem os postos a organizar as eleições. Nós não podemos oferecer uma votação rápida e eficiente se nós não tivermos um número suficiente de pessoas para nos ajudar. Ajudem os postos a organizar as eleições. Legenda por Sônia Ruberti